Fica daqui, vamos, velho! Vamos lá! Vê isso aqui! Vê isso aqui! Vê isso aqui! Vê isso aí junto! Foda-se! É... Cunha-na! Foda-se! A gente perdeu. A gente perdeu. A gente perdeu. Vai desatregar os movimentos dos movimentos. A gente perdeu. A gente perdeu. Até uma vez que você perdeu. A gente pode desatregar. Não, 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 não. 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 Não, não, não.